E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje com certeza é dúvida de muita gente porque desde que eu trouxe esses dois equipamentos aqui pro canal, o segundo em específico, nós tivemos sempre muitas perguntas William, qual que é melhor? William, qual que arremessa mais? William, qual que é mais leve? William, qual que é mais confortável? Então hoje vamos tirar essa dúvida de vocês. Hoje vamos fazer um comparativo da Sifan Carbon XS e a Spark Pro Desconsiderem a cor da minha Spark Pro porque ela foi personalizada, eu pintei ela e troquei a manivela também coloquei manivela com esses pegadores chatinhos porque eu não gostava daqueles pegadores redondos Então vamos lá, vamos começar com esse comparativo e vou falar pra vocês o porquê que eu resolvi gravar esse vídeo Desde que eu trouxe o vídeo da Carbon XS, a Spark já tinha uns dois anos de lançada mais ou menos Logo veio a Aloy M e depois veio a Carbon XS, então acho que até mais do que dois anos Desde que eu trouxe o vídeo dela aqui pro canal, nossa, um milhão de pessoas, tanto aqui no canal quanto no grupo Perguntou, William, qual carretilha é melhor? William, qual carretilha é mais leve? William, qual carretilha arremessa mais? Uma penca de perguntas relacionadas a essas duas carretilhas Então por esse motivo, depois de um tempo, eu esperei pra poder falar sobre isso porque eu queria testar Porque a Spark Pro, eu tenho ela há muito tempo, então eu usei muito Usei aqui na minha região, usei em Três Marias, acho que em três pescarias E a Carbon eu quis também pescar, embora não tenha ido pra Três Marias com ela Mas eu usei muito ela aqui na minha região Então eu já tenho uma certa propriedade pra falar em relação a ela pra vocês Vamos começar aqui pelo primeiro tópico que seria tamanho Aqui a gente pode considerar que as duas carretilhas tenham tamanhos muito semelhantes A Carbon, ela passa a impressão de ser um pouquinho mais curta, né? Porque ela tem esse queixo aqui, ó, um pouco recuado Já a Spark, ela já tem esse formato mais de ovo, né? Ela lembra um ovo aqui, deitadinho Mas no geral, as duas tem uma pegada muito semelhante O conforto das duas na mão é praticamente o mesmo Embora a Spark me passe, assim, a impressão de ser levemente mais confortável Eu acho que principalmente por causa desse côncavo que ela tem aqui Você meio que fica com a mão meio afundada aqui em cima dela Já a Carbon, ela acaba não tendo esse rebaixamento Então, ao meu ver, é um dos fatores que fazem, né? Diferença Mas, assim, no geral, as duas são extremamente confortáveis na mão E o tamanho das duas, assim, se você pescar no mesmo dia Um exemplo, quem pesca de caiaque, como eu E usa dois equipamentos, duas varas, duas carretilhas e tal Você não vai sentir muita diferença de uma pra outra Próximo ponto, que tenho certeza que ninguém vai sentir diferença também É em relação ao peso A Spark pesa 162 gramas E a Carbon XCS pesa 157 gramas Bom, eu julgo que essa diferença de peso esteja nos pegadores Tendo em vista que os pegadores da Spark são aqueles redondinhos Então, eles são levemente mais pesados do que os pegadores da Alloy E pelo fato também de que a Alloy tem quatro rolamentos a menos No lugar desses quatro rolamentos, são quatro buchas Que normalmente pesam menos do que os rolamentos, tá? Então, assim, são cinco gramas de diferença Não vai fazer diferença na prática Você não vai sentir essa diferença Lá no AliExpress, eles colocaram o preço dela como tendo 198 gramas Então, muitas pessoas deixaram de comprar a Spark Pro Porque achavam ela muito cara em relação à Spark Vermelhinha E na prática a diferença era muito pequena Porque a Spark Vermelha, eles relatavam um peso de 205 E a Spark Pro um peso de 198 Então, isso eu tenho certeza que espantou centenas de compradores Milhares de compradores Por causa de uma informação errada Então, muitas pessoas no grupo, aqui no canal Falavam assim Ah, mas a diferença de peso delas é muito pequena Então, não faz sentido Por que eu vou pagar 100 reais a mais pela Spark Pro? Porque a pessoa achava que a diferença eram 7 gramas E na realidade não A diferença é quase 50 gramas Eu tentei passar essa informação Aqui no canal tem vídeo falando sobre a Spark E no vídeo dela eu pesei ela Pra que as pessoas pudessem ter esse conhecimento Mas é normal que as pessoas comecem a assistir um vídeo E não assista tudo E depois ela fica com a dúvida Então, muitas vezes o conteúdo tá lá A informação tá lá Só que a pessoa não sabe porque ela não assistiu Então, a diferença de peso entre Spark Pro e Carbon XCS É de mais ou menos 5 gramas Sendo a Carbon XCS com 157 gramas E a Spark Pro com 162 Ou seja, a diferença é praticamente nula O que eu falar aqui como Spark Vocês entendam que é a Spark Pro Nesse comparativo não vai entrar informações sobre a Sparkzinha vermelha Embora, tirando a questão de peso O resto, praticamente tudo Pode ser considerado tanto pra uma quanto pra outra Porém, a Sparkzinha vermelha não vende mais Então, nem vale a pena falar dela hoje em dia Então, o próximo ponto que a gente vai falar É a questão de ergonomia Quando eu falei de tamanho Eu praticamente já falei que as duas carretilhas Têm praticamente a mesma ergonomia Elas têm um formato muito semelhante Um tamanho muito semelhante Uma pegada muito semelhante Ao meu ver, a Spark é um pouquinho melhor nas mãos Porém, os pegadores da Carbon são melhores O que faz dela uma carretilha mais confortável Pra se manusear, pra se manivelar Por esse motivo, eu troquei os pegadores da minha Spark Pro Porque eles eram muito desconfortáveis Aquele formato redondo é muito desconfortável Eu não gostava Então, se a gente for pensar assim Única e exclusivamente Ergonomia do corpo da carretilha A Spark, ao meu ver Ela é um pouquinho mais confortável Coisa assim que a maioria das pessoas Não vão notar a diferença Mas que, ao meu ver É uma diferença que vale a pena Ser relatada aqui pra vocês O próximo ponto agora Vamos falar sobre freio Na especificação Não existe muita diferença Já que a Carbon XCS Teria um freio de 8 kg E a Spark Pro ou Spark comum Teria um freio de 7,5 kg Na prática Não é bem assim Pra nenhuma das duas Porém, o freio da Carbon XCS é melhor E eu vou explicar por quê O freio da Spark Ele usa somente Dois discos de carbono Sendo um debaixo da coroa E um por cima da coroa Já o freio da Carbon Ele é multidisco Ele tem um disco embaixo da coroa E mais três discos Por cima da coroa Sendo um misto De três discos de carbono Entre três discos de aço inox Então ele é um freio Mais eficiente Ele é um freio melhor Justamente pelo fato De ele ser composto Por mais discos Aqui no canal Tem um vídeo de uma pescaria Que nós fizemos em Três Marias Em setembro de 2021 E nessa pescaria Eu consegui pegar um Tucunaré De 61,5 cm E nessa pescaria Eu estava usando Nesse momento A Spark Pro Com uma vara custom De 11 libras E vocês Quem quiser relembrar Basta ir lá nesse vídeo E assistir Que no momento em que Eu brigava com esse peixe O meu companheiro de pesca O Jorge falou assim Freia a carretilha Segura o peixe Eu falei assim Dá não filhão Dá não Tô com freio no máximo Pois é Aí eu estava com um peixe Ali de mais ou menos Uns 4 kg O que é um peixe muito forte E eu sentia que a linha Saia assim Super tranquila Existia sim um drag A gente sente que a vara enverga A gente consegue ver Que a carretilha está freando Mas eu senti que O freio dela Não era suficiente Para aquele peixe Então eu cheguei à conclusão Que o freio da Spark Ele acaba sendo menos eficiente Por dois fatores O fato dele ter menos discos E o segundo fator É que ele tem pouco contato O último disco de metal Que vem por cima do disco de carbono Ele só pega as quinas Ou seja O disco de carbono está aqui E o último disco de metal Que seria de alumínio Ele está aqui por cima Então apenas as quinas dele assim Tem contato com aquele disco de carbono Então o atrito Ele é reduzido Porque o disco de metal Tem menos contato com o disco de carbono Então de fato Comprova-se que é um freio menos eficiente Já no caso da Carbon X A gente tem um freio razoavelmente melhor Então ele é um freio que aguenta um pouco mais Se me perguntarem quantos quilos Eu vou falar que não sei Porque eu não trabalho com freio arrochado Eu não uso freio no máximo Porque eu acho que isso é prejudicial Tanto para os discos Quanto para a rosca do eixo da manivela Então eu não sei falar para vocês O quão maior seria a capacidade Do freio da Carbon Sobre o freio da Spark Pro Ou da Spark Vermelhinha Mas eu te garanto Que o freio da Carbon é melhor Agora no ponto de mecânica Muitas pessoas também perguntam Qual carretilha é melhor Qual carretilha tem a mecânica melhor Então vamos descartar Aquela diferença entre Quantidade de discos de freio Já comentei que a Spark Tem menos discos de freio Então a gente vai eliminar essa questão As duas tem um corpo Praticamente com o mesmo peso Então eu acredito que as duas Sejam feitas de carbono As duas tem uma manivela de carbono As duas tem os pegadores Feitos em EVA As duas tem a coroa em alumínio As duas tem o pinhão em bronze As duas tem o suporte do pinhão Com reforço de aço Então assim no geral É bastante semelhante Uma diferença que a gente pode Destacar entre elas É a mecânica do freio O freio de arremesso Sendo que na Spark A gente tem um freio somente magnético E na Carbon XCS A gente tem dois freios Sendo o freio fixo No carretel Que seria o freio centrífugo E o freio magnético também Então assim No geral São carretilhas muito semelhantes Que tem assim Peças diferentes Mas composição semelhante Mas que no fim Vai te entregar Uma durabilidade semelhante Uma confiabilidade semelhante também Agora vamos falar Em relação ao acabamento Vocês vão lembrar Que eu recebi duas Carbon XCS Uma preta e uma branca É equipamento branco É sempre muito complicado Porque a pintura dessas carretilhas Geralmente são feitas Diretamente sobre o material Do corpo delas Eles não costumam usar A não ser em carretilhas de alumínio Que as vezes tem uma Uma preparação Um fundo Para evitar oxidação Por água salgada E tal Mas no geral As carretilhas de carbono De plástico De grafite As empresas aplicam a pintura Direto em cima do corpo Da carretilha Então como o material Geralmente o grafite O carbono é preto E você pinta uma carretilha de preto É muito fácil Você esconder os defeitos As falhas de pintura Porém na carretilha branca A gente já começa A ter um pouco de dificuldade Porque se a pintura For muito bem feita Tranquilo Igual as carretilhas Que a gente personaliza Um exemplo aqui A Spark Eu usei uma pintura mais grossa Uma pintura PU Então é uma tinta Que ela tem um pouco mais De viscosidade É uma tinta Que é mais encorpada Então é muito mais fácil A gente esconder A cor do material Da base daquela carretilha Quando a gente recebe Um equipamento A gente acaba Fazendo aquela primeira análise E muitas vezes Conclui que Não existe um defeito Na pintura E tal Só que com o passar do tempo Você vai tendo mais tempo Para observar E foi o que aconteceu comigo Não que a Carbon XCS Branca Seja mal feita Mal pintada E tal Mas em determinados pontos Eu observei Que a pintura Era bem frágil Bem fina E que existia Em alguns pontos Que a pintura Ficou um pouquinho Mais fina E que não era tão branca Quanto em outros pontos Da carretilha Então tendo em vista Essa diferença De coloração Eu posso dizer Que na preta Por ela ser uma pintura Preta Em cima de um material Preto Se tem defeito Se tem falhas De pintura Passa despercebido Agora na branca Não dá para passar Despercebido Então no quesito Acabamento Eu posso dizer Que a Spark É melhor Ela tem uma pintura Mais bem feita E o acabamento Geral da Spark Pro É levemente melhor Também Do que o da Carbon XCS Agora outro ponto Que é muito interessante Ressaltar aqui Em relação a Carbon XCS Branca É o seguinte Carretilha chegou Fizemos os vídeos E fui pescar Quando eu voltei Da primeira pescaria A minha carretilha branca Parecia um pano de chão Parece que ela dormiu Na enxurrada E ela parecia Simplesmente Que tinha sapateado nela Eu falei assim Meu Deus Que que virou A minha carretilha Virou um pano de chão Pra mim foi simples Porque eu trabalho Com pinturas Então o que que eu fiz Desmontei a carretilha Lavei tudo Com água e sabão Passei nela Uma solução desolente Passei nela Um verniz PU fosco Pra manter A pintura fosca dela E pronto Os meus problemas Acabaram Porém É um tipo de coisa Que nem todo mundo Vai conseguir fazer Nem todo mundo Vai ter quem faça E muitas vezes O preço Pra aplicar Um verniz Nessa carretilha Pode ser um empecilho Porque querendo ou não Se a pessoa chegar pra mim E falar assim William quanto que você me cobra Pra invernizar a minha carretilha Eu vou cobrar no mínimo Uns 80 reais Porque eu tenho que desmontar ela toda Fazer todo o processo De preparação Eu vou gastar material com isso Vou gastar tempo E mão de obra E depois tenho que montar de novo Ou seja É praticamente o serviço De uma manutenção Então É um problema Então Se você quer A qualquer custo Ter uma Carbon XCS Eu te recomendo Pegar a preta Ou se for pegar a branca Já tenha consciência De que ela É uma carretilha problemática Que ela vai encardir Que ela vai ficar feia E que em duas pescarias Ela vai ser amarela E não vai ser mais branca Então fica a dica aí Fica ligado E pensa bem Na hora de comprar Se você não liga pra isso Beleza Compa e deixa Cagar pra lá Agora se você liga E ainda assim Quer a branca Eu já recomendo Que você faça Alguma preparação Faça você mesmo Se souber E tiver equipamento Ou pague pra alguém fazer Pra ter a sua carretilha Sempre branquinha Próximo ponto agora Vai ser a quantidade De rolamentos A Carbon XCS Ela vem com 7 rolamentos Mais o rolamento De antirreverso E a Spark Pro Vem com 11 rolamentos Mais o rolamento De antirreverso Aqui existe duas diferenças Além da quantidade Porque na Spark Pro Ela vem com rolamentos Nos pegadores E a Carbon XCS Vem com bucha Nos pegadores Então aí está a diferença De 7 pra 11 Outra diferença Fica por conta Do antirreverso A Spark e Spark Pro Elas vêm com Antirreverso comum Que é antirreverso De roletes grandes Que são 5 ou 6 roletes Não me engano são 6 Já a Carbon XCS Já vem com rolamento De micro roletes Que é muito bom Por sinal Que dura muito mais É muito mais preciso Então existe diferença Tanto na quantidade E existe diferença Também na qualidade Do rolamento Antirreverso Na prática Faz diferença Acontece que a longo prazo As carretilhas Que usam bucha Geralmente A sujeira Que vai entrando Ali nos pegadores Que vai entrando Aqui pela parte Onde os pegadores Ficam mais próximos Da manivela A sujeira Que vai entrando Ali É tipo poeira Areia Água Com terra Ela vai sempre Deixando alguns Resíduos ali E é muito comum A gente pegar Para manutenção Carretilhas Tipo a brisa Da Marinos A brisa 8000 Que não tem enrolamentos Nos pegadores A gente costuma pegar Ou a carretilha Com os pegadores Frouxos Porque a bucha Gastou Ou muitas vezes Com os pegadores Frouxos Porque gastou A bucha E porque a bucha A sujeira Que entrou Entre a bucha E o eixo Acabou roendo O eixinho Que é de alumínio Então no fim Acaba fazendo Diferença Acaba justificando A carretilha Ter quatro Rolamentos a mais Para algumas pessoas Carretilhas Que tenham Buchas Acabam sendo melhores Elas costumam Preferir Geralmente Quem pesca Em água salgada Ou o cara Vai colocar Um rolamento De cerâmica Ou ele vai Manter as buchas Porque vai dar Menos dor de cabeça Por causa de oxidação Mas fica ligado Porque existe ali Um desgaste Causado pelo atrito Entre a bucha A sujeira Que está entre ela E o eixo A mesma coisa acontece Quando o eixo sem fim Ele tem bucha A sujeira vai entrando ali Com o tempo vai gastando Tanto a bucha Quanto o eixo Outro ponto que eu acho Que vale a pena ser mencionado É a questão de maciez Nesse ponto A Spark se sai melhor Querendo ou não Quando a gente pensa Na maciez A gente acaba fazendo Uma relação Entre maciez Quantidade de rolamento E qualidade de rolamento E nesse caso A Spark se sai melhor Porque ela tem Mais rolamentos Os quatro rolamentos A mais Que ela tem Nos pegadores Faz dela Uma carretilha Mais confortável Quando você está Pescando Recolhendo Você percebe Que ela é uma carretilha Mais macia Você percebe Que ela é uma carretilha Mais leve Para você recolher Para você girar A manivela Porque ela tem Um desempenho Mais fluido É uma diferença Que pode ser resolvida Só colocando Rolamentos Aqui nos pegadores Então assim É muito simples E é muito barato Geralmente a gente compra Cada rolamento Desse por 10 reais Na China Rolamentos bons De marca boa Rolamentos de aço inox Então assim É bem tranquilo Mas quando a gente Pega as duas Carretilhas de fábrica A gente percebe Que a Spark É mais macia Um outro ponto Que vale a pena Ser destacado É a capacidade de linha Aqui eu não preciso falar Basta as pessoas Verem o anúncio Para identificar Que as duas Carretilhas Tem sim Muita diferença No quesito Capacidade de linha A gente pode dizer Que a Spark Ela não tem O carretil BFS Mas ela também Não tem O carretil Longcast A gente pode considerar Que o carretil da Spark Ele não chega a ser Tão fundo Quanto o Longcast E não chega a ser Tão raso Quanto o BFS Ele está exatamente No meio Na minha Spark Eu coloquei 65 metros De multifilamento Joff 8X De 0,23 milímetros Se a gente for Comparar isso Com uma carretilha BFS É muito Se a gente for Comparar isso Com uma carretilha Longcast É pouco Então existe Uma diferença razoável Entre a capacidade de linha Das duas carretilhas A diferença Ela é justa Ela é Válida Ela é boa Não sei Para mim não Para mim eu preferia Que a Carbon Tivesse a mesma profundidade De carretil da Spark Porque para o que eu peço Tocunaré azul Tocunaré amarelo Eu não preciso De tanta capacidade de linha Eu não vou usar Os cento e poucos metros De linha Que tem ali Na minha Carbon XCS Agora eu acho Que o ponto mais polêmico E o ponto mais esperado Por quem pretende Comprar Uma Carbon XCS Ou pretende Comprar uma Spark Para quem já tem Uma Spark Quer comprar uma Carbon Ou para quem já tem Uma Carbon E eventualmente Quer comprar uma Spark Então de forma resumida A Spark tem desempenho melhor Se você em algum momento For usar uma isquinha De 4 gramas 5 gramas 6 gramas Com certeza A Spark é uma escolha melhor Não é que a Carbon Não consiga trabalhar Com uma isca de 6 gramas Com uma isca de 5 gramas Mas o desempenho dela Acaba sendo inconsistente Você vai ajustar o seu freio Vai arremessar Arremessou bem Em outro momento Você vai arremessar Às vezes Você virou de posição Ela já não vai arremessar bem Às vezes Você pega um pouquinho de vento Ela já não arremessa tão bem Então eu diria Que a Spark Seria uma melhor opção Para quem pretende Usar iscas A partir de 4 gramas Para cima E a Carbon Ela ficaria Meio que acima Dos 7 gramas Claro gente Vai ter algumas pessoas Que vão falar assim Ah mas eu uso 3 gramas Na minha Carbon Beleza Isso aí vai de acordo Com centenas de variantes A linha que você usa A vara que você usa O tamanho da vara Que você usa É o peso real Da sua isca A forma com que você arremessa É o vento No momento do arremesso Então assim Às vezes o pessoal é chato Porque fala assim Ah mas eu consigo Beleza O fato de você conseguir Não quer dizer que Todas as pessoas Têm que conseguir Existe uma diferença E eu aqui Como um formador de opinião Eu tenho que prezar Pelo meio termo Eu tenho que prezar Pelo cara que consegue arremessar E pelo cara que não consegue Arremessar Então não adianta Eu falar para o cara Compra a Carbon XCS Porque você vai arremessar O mundo com ela Porque não vai A Spark é muito mais funcional A Spark é uma carretilha Que você regula Para uma isca De 7 gramas De 10 gramas E você arremessa Uma isca de 4 gramas Sem ter que mexer no freio Então a Spark É uma carretilha Que tem consistência Você começa E termina Uma pescaria Praticamente Sem fazer cabeleira Com ela A Spark é uma carretilha Mais pronta Uma carretilha Interessante Para pescadores Menos experientes Por exemplo O cara vai chegar Vai fazer aquela Regulagem prévia ali Fazer o ajuste fino Vai regular ali O magnético dele E vai fazer Os primeiros arremessos Em 10 arremessos O cara já pegou O jeito da carretilha A Carbon não A Carbon é uma carretilha Que ela exige mais tempo De aprendizado Exige mais tempo De conhecimento Desse equipamento É uma carretilha Excelente Se ela estiver bem regulada E você Estiver com o equipamento Adequado Você consegue arremessar Até mais distante Do que arremessaria Com uma Spark Porque o magnético Da Carbon Ele é menos atuante Então por esse motivo Ela é uma carretilha Mais arisca Ao contrário da Spark Que tem um freio Mais atuante Ela se torna Uma carretilha Mais na mão Uma carretilha Mais segurada Então eu acho Que vale a pena O pessoal Entender Essas diferenças E na hora Que for comprar E avaliar O que é mais importante Se é importante Ou não Essa diferença Para quem não vai usar Iscas tão pequenas Eu acho que a Carbon Pode ser uma melhor opção Então agora Vem o ponto Mais difícil Para mim Agora vem o veredito final Que é falar Para vocês Qual carretilha Eu prefiro Qual carretilha Eu recomendo mais Eu acho que durante o vídeo Deixei muito claro Qual carretilha Seria mais adequada Qual carretilha Seria mais Para X ou Y Uso E eu particularmente Não gostaria De falar para vocês Que eu prefiro A Carbon Ou que eu preferiria A Spark Porque eu gosto De mais das duas Eu tenho aplicações Específicas Para as duas Eu encostei A minha Spark Por enquanto Porque eu tenho Que gravar material Com a Carbon Mas na hora Que eu acabar De fazer todo esse material Ela vai voltar ativa Muito certamente Eu vou usar Uma Carbon E a Spark Porque eu gosto De mais delas Então eu diria Para vocês Que com base Nesse vídeo Vocês conseguem Ter um panorama Bastante amplo Sobre o que Uma tem de vantagem Sobre a outra E isso se existe Essa vantagem Uma sobre a outra Hoje As duas carretilhas Tem preços Muito parecidos Na data de gravação Desse vídeo A Carbon XCS Está custando R$332 E a Spark Pro Está custando R$304 Então assim Podemos dizer Que é uma diferença De mais ou menos R$30 É uma diferença Praticamente Irrelevante Eu acho que Ninguém vai ficar Mais pobre Ou mais rico Por deixar de pagar Ou pagar R$30 A mais ou a menos Em um equipamento Eu acho que o preço Não seria um ponto De escolha Então eu acho Que vale mais a pena Você tirar a sua Conclusão E concluir Qual carretilha É melhor para você Entenda que a Spark Ela é uma carretilha Que tem um carretel Mais raso Então Se você quiser usar Uma linha mais fina Você fica um pouco Mais confortável Porque você vai usar Menos linha Ao mesmo tempo Se você quer usar Uma linha mais grossa Você já tem Na Carbon XCS Uma vantagem Poxa um exemplo Ah eu vou pescar Em um lugar Que eu quero usar Uma linha 030 Beleza Você vai para a Carbon Porque ela permite Que você use Uma boa quantidade De linha 030 Se eu colocar 030 na Spark Ela vai pegar 35 40 metros de linha O que muitas vezes Dependendo do peso Da isca Num arremesso A linha vai acabar Já no caso da Carbon Isso não aconteceria Então se eu pretendo Usar linhas mais grossas Usar iscas maiores Que eventualmente Num arremesso Eu precise de mais Distância Eu optaria Pela Carbon Mas se eu não Preciso disso E tenho certeza Que não vou precisar Eu não vejo motivo Para não comprar Uma Spark Em termos de durabilidade Sincero para vocês Se eu tivesse que escolher Entre as duas hoje Já conhecendo a Carbon Já conhecendo a Spark Eu acredito que eu escolheria a Carbon Por ser uma carretilha mais recente Uma carretilha mais nova Por ser uma carretilha mais versátil Embora eu não precise Dessa capacidade maior de linha Se em algum momento eu precisar Ela vai estar ali Então ela pode me atender Em uma necessidade mais específica Porém A Spark me atenderia melhor Nas iscas pequenas que eu uso Aqui eu uso muita isca de 5 gramas Muita isca de 6 gramas Então nesse ponto A Spark seria mais interessante Mas se eu for pensar a longo prazo E se eu for pensar Em mais possibilidades de pesca Eu concluo que a Carbon XCS Seria mais interessante para mim hoje É o mais interessante para você? Não sei Eu te recomendo a comprar a Carbon? Não Te recomendo a comprar a Spark? Também não Eu acho que você deve fazer a sua escolha As duas carretilhas são excelentes As duas carretilhas tem semelhanças entre si Mas também existem diferenças entre elas Eu acho que cada pessoa tem que extrair Um pouco de informação desse vídeo E concluir qual carretilha é o mais interessante para você Beleza pessoal? Espero que eu tenha conseguido ser claro E tenha conseguido passar o máximo de informação Para sanar essa dúvida que é gigantesca Entre os possíveis compradores de Spark Pro E os possíveis compradores de Carbon XCS Então se ficou alguma dúvida Caso tenha deixado de falar alguma coisa Deixado de falar alguma informação relevante Nesse comparativo Eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários Falar para a gente aí o que você achou Eu peço que você considere se inscrever nesse canal Deixe seu like e deixe o seu comentário Beleza pessoal? Então ficamos por aqui E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.